A polícia tá procurando um elemento que tem tocado o terror ali na região do Jardim Engar, mas é assim, um cara muito do folgado. A gente tem umas imagens dele que furtou ali uma distribuidora, dá pra ver ele andando tranquilamente pela rua, não satisfeito com isso. No dia seguinte, ele tentou furtar aí uma oficina de carros de lanternagem. Ele chega com o carro, para ali na frente do estabelecimento, atravessou, tentou arrombar o cadeado, só que aí, Nicole, um vizinho dessa oficina achou que ele tava tentando roubar a casa desse vizinho e desceu pra ver o que tava acontecendo. Daí esse homem correu, abriu fuga e a polícia agora tá procurando. Quem tiver informações, a gente tem a descrição desse elemento, tem aí uma imagem dele. Ele é um homem de pele escura, alto, aproximadamente 1,80, mais gordinho ali. Então quem tiver alguma informação que ajude a identificar esse elemento, a polícia pede ajuda pra que os moradores e também os comerciantes ali da região tenham um pouco mais de tranquilidade, Nicole.